Olá, a deputada Janaína Riva do MDB e o vice-governador Otaviano Piveta visitam nesta sexta-feira dia 27 e sábado 28 os municípios do extremo noroeste de Mato Grosso, Rondolândia, Aripuanã e Coniza. A deputada e o vice-governador já passaram por Rondolândia, onde visitaram a obra de asfaltamento da MT-313 e se reuniram com o prefeito José Guedes de Souza, do MDB, e vereadores do município. Agora à tarde, em Aripuanã, Janaína e Otaviano Piveta vistoriaram as obras da ponte sobre o rio Aripuanã, pavimentação da MT-208 e MT-183. Na sequência, farão uma reunião com a prefeita Seluir e os vereadores do município. No sábado, a deputada e o vice-governador seguem para a Coniza, onde participam de um debate sobre o projeto da BR-174, com lideranças políticas e empresários. O papel do Estado é esse, é ser imutor do desenvolvimento e permitir que as pessoas tenham oportunidades. Os servidores do Ministério Público de Mato Grosso encontraram uma forma bem original de protestar, que podemos chamar de protesto virtual. O sindicato dos servidores está promovendo a mobilização por meio das redes sociais. Os servidores querem a contrapartida do órgão, que segundo o sindicato, é uma via de mão única, com muitas exigências e zero valorização. Reclamam também da discrepância entre as carreiras, dos inúmeros cargos comissionados, assédio moral, desigualdade institucional e defasagem salarial. O sindicato afirma que os servidores estão há 10 anos sem aumento real e também exige concurso público já. E o governador de Mato Grosso, Mauro Mendes, do União Brasil, que está em viagem pela região Oeste do Estado desde quinta-feira, dia 26, fez duras críticas ao Congresso Nacional e reclamou das fake news e das intervenções de autoridades e órgãos federais em questões que extrapolam suas competências. O desabafo do governador aconteceu durante entrevista à TV Centro-Oeste de Pontes e Lacerda, depois que uma telespectadora perguntou sobre os concursos públicos que foram suspensos pela Justiça Federal, como o da Polícia Civil e o da Polícia Militar e Bombeiros. Mas isso é mais uma vez a culpa de quem? Congresso Nacional. Que se eles tivessem a capacidade de fazer uma lei para penalizar as fake news mais duramente, não tinha tanta gente mentindo à torta direita, postando nas redes sociais, faz montagem, posta, fala um monte de inverdades e fica por isso mesmo. Mas aí com essas brigas aí judiciais para lá, para cá, juiz federal se metendo em concurso estadual, é uma bagunça, o Brasil está virando um samba do crioulo doido desse jeito aí. Então, se terminar, a Universidade Federal de Mato Grosso chegar, está aqui, a Secretaria de Segurança, está aqui a lista dos aprovados, nós tínhamos a intenção de chamar agora em junho a primeira fase, vamos ver quando que eles entregam, se der tudo certo, então queremos chamar ainda esse ano, se Deus quiser. Acesse nossas plataformas digitais, curta, comente e compartilhe. A TV Única volta a qualquer momento com mais informações. Até lá! Legenda Adriana Zanotto